Sabia que é possível crescer 365% ao ano? Como assim, Tiago? Será? Sim, é possível. Muita gente fica concentrando em crescer 10%, 15%. No mundo dos negócios você vai perceber as empresas planejando crescimentos de 2,5%, 5% ao ano, às vezes ao mês, dependendo da escalabilidade desse negócio, mas em termos de desenvolvimento pessoal, é possível crescer 365% ao ano. Como, Tiago? Isso é muito. Sim, basta que você se concentre em crescer e se desenvolver pelo menos 1% ao dia. Ah, Tiago, pô, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas é tão óbvio que você não faz. Por exemplo, desde pequeno você ouve que precisa escovar o dente por pelo menos 3 minutos. Hoje você tem 30, eu tenho certeza que você, ou pelo menos a maioria de vocês que me assistem agora, escovam em menos de 20 segundos. É tão óbvio, tão óbvio, você sabe há tanto tempo que justamente por isso você faz errado. Cara, se concentra, porque não existe estabilidade em termos de desenvolvimento, de crescimento. Não existe estabilidade. Ou você está subindo ou você está caindo. O dia de hoje, se você não se desenvolveu, se você não cresceu, se você não evoluiu, você já está perdendo porque eu evoluí. Alguém mais evoluiu, alguém mais se ligou nesse negócio e cresceu na sua frente. Não pense em metas tão a longo prazo. Não pense em crescimentos tão estarecedores. Pense em 1% todo dia. 1% mais carinhoso todo dia, 1% mais estudioso todo dia. Estudar pelo menos 1% mais, um pouquinho mais, um pouquinho melhor, um pouquinho mais aperfeiçoado. E já já você chega lá, independente de onde seja o teu lar. Acredite em mim. Eu não sei a que horas desse dia você está vendo esse vídeo, Mas se for ainda 23 e 30 de algum dia, você tem meia hora para crescer um pouquinho hoje. Mas é preciso estar disposto. Como disse muito bem Flávio Augusto, tem gente que tem a faca e o queijo na mão. Outros só a faca. Outros só o queijo. Mas alguns não tem nem faca, nem queijo. Mas tem fome. E fome é o que mais interessa. Não faca, não queijo. Fome. Quem quer dar um jeito? Você tem só 30 minutos? 2 horas, 3 horas, 4 horas? E aí? Vai ver série? Vai ver um filme? Vai sair com os amigos? Ou vai crescer? Ah, vou sair com os amigos. Tudo bem. Só depois não reclame. Que você não teve oportunidade nem tempo para crescer. Beijo. Até a próxima. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto